O aumento de 10,89% no preço dos medicamentos foi autorizado pelo governo federal na última sexta-feira. Ao todo, 13 mil itens já devem estar custando mais caro nas farmácias de todo o país. Eu estou aqui no centro de Cachoeira do Sul para descobrir o que os consumidores estão achando de mais este aumento. O aumento do preço dos medicamentos, como é que foi recebido por ti? Bem complicado, né? Aumentou bastante. O custo mensal de quanto na farmácia? Gasto bastante, em torno de uns 500, 600 reais. Eu tenho um filho autista, então eu compro bastante medicamento para ele. Então esse aumento para nós pesou bastante. Pesa muito, né? Muito, demais. E aí como é que faz? Deixa uma despesa de lado? A gente acaba parcelando ou deixando de fazer alguma coisa, comprar alguma coisa para comprar os medicamentos. Aqui o pessoal também é bem acessível. Eles conseguem um preço bom. Se você vai em outro lugar e tem um preço, vem aqui, eles conseguem te ajudar. Mas esse aumento pesou bastante. Pesquisa bastante? Sim, com certeza. Não dá para comprar no primeiro lugar, assim que a gente vai, né? Ou paga o valor ou fica sem o tratamento. Exatamente. Ou paga o valor ou fica sem o tratamento. E daí para ele, como ele precisa desse remédio, eu uso contínuo dos remédios que ele precisa, que ele tem que usar. Então eu não sou obrigado a comprar. Ou vou botando no cartão, peço o cartão às vezes da mãe, da sogra ali emprestado. A gente vai comprando, vai botando e mais para frente a gente vai pagando. O índice de reajuste é calculado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, que reúne vários ministérios. Leva em conta fatores como a inflação, o custo dos insumos e a variação do câmbio. Segundo o Sindicato da Indústria Farmacêutica, o reajuste seria de até 10,89%. Tudo que está chegando agora na loja já está vindo com um aumento, entre 10% e 15%, mais ou menos. O aumento maior em que tipo de medicamento? No referência, que é o chamado ético, o medicamento referência, que está vindo um aumento maior. A dica é pesquisar. Vale comparar preço entre uma drogaria e outra e chorar pelo bom e velho desconto. A gente consegue uma boa margem de desconto ali em cima desse tipo de medicação, da referência, no caso as éticas, as originais que a gente chama. A gente consegue uma boa margem ali de 10%, 5%, até 30% da medicação. Tem medicações ali também que são chamadas as medicações com PBM, que são programas de desconto do próprio laboratório. Tem, dependendo, é claro, da medicação, que são medicações de uso contínuo, às vezes libera até 80%, 90% nessas medicações. Mas aí depende bastante do laboratório, da medicação que a pessoa utiliza. Como a gente tem esse cartão Fidelidade, fica salvo no nosso próprio sistema, a medicação que a pessoa andou levando. Então durante um ano a gente vai conseguir manter aquele valor, no mês de abril, todo ano, a gente tem a subnação das medicações. Então durante esse um ano a gente vai conseguir manter sempre aquele preço. Depois que tem a subnação das medicações, é claro, a gente faz a atualização do sistema, mas sempre frisando que a gente mantenha a margem de desconto que a pessoa levava. Então o desconto não modificou, o que modificou foi o preço de entrada do produto para nós. Esta outra senhora também gasta mais de 500 reais por mês com a compra de medicamentos para os problemas de saúde da filha e dela. Valores que assustam até a administradora da farmácia. Uma mãe especial mesmo, porque o gasto é enorme, olha. Ela já vem duas, três vezes na farmácia no mês e cada vez que vem é um rancho. Assusta até para você? Até nós, a gente também fica comovido com ela assim, sabe, porque até se tornou bem amiga da gente assim, porque não é fácil. Alguma coisa ainda está com valor antigo, a gente ainda está mantendo para o cliente com valor antigo, mas de acordo com como vai chegando o novo estoque já está vindo com preço novo. Foi repassado assim 10,89, alguma coisa deu menos, outra deu um pouco mais, mas tem alguma coisa que gira em torno dos 12. A notícia do aumento, como é que foi recebida por ti? A gente tem que fazer o que, né? Não é bom, bom não é, mas a gente tem que, precisa, né? Tira de uma ponta para colocar na outra? Sim, claro, tem que ir levando assim, tira daqui, põe ali e vai invertendo.